Oi Gabriel, estamos aqui diretamente do estúdio da Rádio Geek, no Anhembi, na Campus Party 2018, hashtag CPBR11, é a 11ª edição da Campus Party aqui em São Paulo, o maior evento aí de inovação e tecnologia do mundo. Que roda Brasil, Recife, Brasília, Pato Branco, Minas Gerais, e agora em janeiro, tradicionalmente, sempre aqui em São Paulo, está borbulhando, está borbulhando aqui. São Paulo está com 23 graus, agora são 3 e 3, 23 graus, dia 31 de janeiro, mas o evento aqui dentro está borbulhando, está fervendo, está muito bom, e a gente começa aqui a edição especial do Start Me Up, edição especial de Campus Party, com os nossos convidados, já vou anunciar eles, Start Me Up, que é comigo, o Gui de Sobot e o Win Sheer, o Win, nesse momento, não está aqui em São Paulo, mas nós temos uma edição super especial aqui com o pessoal da revista da Local Web, a Andréa Ascensão, que é coordenadora editorial da revista, e o André Gomes, analista de marketing. Bem-vindos aqui aos estúdios da Rádio Geek, a Campus Party CPBR11. Obrigada, obrigada pelo convite. Andréa Ascensão, falei certo o nome? Falou, está certinho. Legal. Coordenadora editorial, fala para os nossos ouvintes sobre a revista da Local Web. Eu já escrevi para essa revista há muitos anos, mas comenta aí para os nossos ouvintes o que é a revista da Local Web, onde eles encontram, sobre o que a revista fala. A revista Local Web já existe há mais de 10 anos, Ela é uma revista que fala sobre tecnologia, empreendedorismo, bastante voltada atualmente para o público PME, né? Então, de uma maneira bem rápida, a revista da Local Web vai sempre trazer assuntos que são importantes e que podem trazer inspiração para as pessoas fazerem novos negócios através da tecnologia. A revista da Local Web, eu lembro, lá no passado, ela tinha alguma coisa a ver com o provedor de internet, o provedor de hospedagem Local Web. Isso ainda é pertinente ou ela já realmente é uma revista independente, já tem o seu lugar no mercado? Hoje, a revista Local Web, ela é a única revista no Brasil impressa, né? Sobre tecnologia, né? Que legal! Então, a gente foi conquistando aí cada vez mais um espaço maior no mercado editorial e, sim, a gente fala também sobre desenvolvimento. Desde o começo, a gente tem um público desenvolvedor forte que também é empreendedor, Então, a gente também fala com esse público dev, que a gente costuma chamar, assim, dentro da empresa, né? De dev. Legal! E você é coordenadora editorial. Aqui na Rádio Geek, a gente fala muito sobre as profissões também e a gente entra um pouco mais no assunto, né? O que faz uma coordenadora editorial lá na revista da Local Web? Lá na Local Web, eu sou a ponte entre a Editora Europa, que é a nossa parceira, né? Que é quem faz a revista junto com a gente. A gente é, entre aspas, que é quem entra mais forte com o fazer o conteúdo, é onde estão os nossos repórteres. Então, a gente faz uma reunião de pauta, unindo todas essas pessoas aí, representantes dessas empresas. E aí, o resultado final são esses que vocês podem conferir nas bancas de jornais de todo o Brasil. Ela também está disponível de forma digital no site da Editora Europa. E é uma revista mensal, né? Então, todo mês aí, vocês podem conferir nas bancas de jornais. Que legal! André Gomes, analista de marketing. Exatamente. As pautas todo mês, elas têm muito a ver aí com o que rola no mercado online, aí das redes sociais. Vocês trabalham essa parte digital também ou a revista é mais focada no online, no analógico, digamos assim? A gente tenta, na verdade, fazer um meio a meio aí. Porque a revista Crê, 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 Não, ela é um pouco fria, digamos assim. Então, não dá para falar do que está acontecendo no momento. Então, a gente tenta sempre trazer algumas tendências de mercado. A gente está sempre olhando isso. Tanto para o empreendedor, quanto para quem já empreende, né? Para quem já está firmado no mercado. A gente tenta sempre trazer tendências e comentar de alguns assuntos que estão em alta naquele momento, né? Aquela hora que a pauta está sendo fechada. E a pauta do momento, pelo que eu estou vendo aqui, é realidade virtual, né? Exatamente. Realidade virtual ou realidade aumentada? Ou são coisas diferentes? Então, a gente estava até discutindo um pouco sobre isso antes de vir para cá. Se era realmente diferente ou se era igual. Mas, pelo que a gente acompanhou até da pauta e o que a gente estudou bastante, no começo eles eram a mesma coisa, né? Era um ramo de uma realidade aumentada. Tá. Só que hoje está tão específico, as tecnologias estão tão separadas e definidas para cada um, que hoje elas são duas, né? Tem uma realidade aumentada e a realidade virtual. Realidade aumentada, ela vem do... Na verdade, ela é uma tradução não tão correta do augmented reality, né? Do inglês. Que é... Na verdade, é uma imersão que deveria ser. E no Brasil, a gente acaba chamando o mercado, usou o jargão de realidade aumentada, né? A realidade virtual é aquela que, na ficção científica, o pessoal se sente dentro de um espaço. O que que tem de novidade aí, de realidade virtual, por exemplo, na área da educação que está aí na Local Web esse mês? É, agora na sessão que está nas bancas, a gente trouxe a realidade virtual dentro de alguns setores que estão despontando, né? Então, dentro do setor de saúde, de educação e de entretenimento, a gente já está tendo bastante coisa nova aqui no Brasil mesmo. Tá. Dentro de educação que você perguntou, né? A gente teve uma exposição um tempo atrás no Museu Catavento Cultural, que se chama Dinos do Brasil. Foi uma exposição muito bacana, que trouxe um assunto que eu, pelo menos, nunca tinha visto em nenhum outro lugar. E tanto para adultos quanto para crianças, ela está em exposição ainda, eu acho. Eles trouxeram 20 espécies de dinossauros brasileiros, fizeram em 3D e também tem som. E todo mundo que vai à exposição pode, através do uso dos óculos, né? Para a realidade virtual, interagir com essas espécies que são brasileiras, né? E que elas não são divulgadas, né? Acho que quando a gente pensa em dinossauro, a gente pensa sempre em algo muito distante do território onde a gente vive. E eles trouxeram essa novidade aí, que é bem bacana. Tem também uma escola chamada UpTime, que é uma escola de inglês. E que eles oferecem experiências para os alunos misturando tanto a realidade virtual quanto a realidade aumentada. Então, o aluno está dentro da escola, né? Está dentro de uma sala de aula convencional. E utilizando a realidade aumentada e virtual, de repente, ele se vê como um intercambista. E aí ele está dentro de um cenário de uma família americana. E tudo isso faz com que o aluno possa participar melhor, possa aprender. Não talvez melhor, mas possa aprender de uma forma mais lúdica, mais divertida. E é uma inovação também aí dentro de educação. O Google também tem um projeto bem bacana já há um tempinho, né? Desde 2006, o Google Expedition fez uma espécie de uma experiência com alguns alunos da Escola Estadual de Santa Rosa de Lima. Fica na periferia de São Paulo. E daí alguns alunos testaram esse projeto novo do Google, que usa o óculos de realidade virtual. É um óculos numa versão feita de papelão, com encaixe para o smartphone. E daí dentro da sala de aula, as crianças podiam interagir com ambientes que elas não conheciam até, né? Então, os alunos foram virtualmente para o fundo do mar, puderam ver espécies aquáticas, estudar sobre elas de uma maneira bastante realista. Então, isso desperta muito o interesse dos alunos. Foi feito realmente apenas um teste. Isso não está nas escolas, não foi implementado ainda nas escolas, porque existe um custo com os celulares e com o tablet que, no caso, o professor usa para conseguir dirigir o olhar dos alunos para os detalhes que ele quer mostrar durante a explicação dele, né? Então, tudo isso tem um custo. A Secretaria de Educação está estudando aí a quantidade que eles vão precisar para atender a demanda que eles têm de alunos. E vamos ver se isso vai para frente, né? Agora, você falou do óculos e papelão. Ele é o cardboard que a gente está acostumado a ouvir no mercado? Isso, exatamente. Ou seja, precisa do celular, tem que ser algum celular especial ou qualquer aparelho funciona? Qualquer um acima do Android 5.1 já funciona. Ah, então até celulares mais antigos, Android 5, já é possível, né? Exatamente. Bom, agora vamos pensar do lado do professor. O professor, ele consegue gerar conteúdo fácil ou de alguma forma acessível para os alunos dele? De repente, para ensinar uma matemática, uma multiplicação, de alguma forma lúdica? Olha, pelo que a gente viu, por enquanto, não. Porque por mais que hoje seja facilitado, está mais fácil acessar essa tecnologia, a criação de conteúdo, a programação disso ainda é um pouco difícil. Não tem que a gente tenha descoberto, não tem nada, nenhum programa fácil para gerar isso. O que a gente tem, na verdade, são algumas escolas que já vêm criando conteúdo mesmo para divulgar isso. Legal. Como ela falou do fundo do mar, a Petrobras tem algumas, eles estão até aqui com realidade virtual também na feira, mas eles têm algumas iniciativas também de educação, principalmente sobre o fundo do mar também, mas ainda é um pouco difícil. Por mais que o Google tenha ajudado a democratizar isso com o Cardboard, ainda para criar, ainda é um pouco complicado. Entendi. Legal. Bom, nós vamos lembrar os nossos ouvintes, nós estamos aqui direto do estúdio móvel da Rádio Geek, na Campus Party 2018, é a 11ª edição, hashtag CPBR11, hashtag Geek ao vivo. Talvez vocês estejam ouvindo um som um pouco diferente do normal dos nossos estúdios, é que aqui é o estúdio móvel, a Campus está ao redor, aqui tem muita gente, computadores de todos os jeitos, impressora 3D, tem pessoal dançando lá, fazendo campeonato de Just Dance, ao redor da Rádio Geek também, um monte de gente aqui está preenchendo os formulários para os nossos cursos, e vamos ouvir uma musiquinha rápida e continuamos com o papo aqui sobre realidade virtual, com a Adriana e o André da Local Web, está muito legal esse papo, que é a revista que está na banca agora sobre realidade virtual, Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Estamos de volta aqui no Start Me Up, edição especial da Campus Party 2018, hashtag CPBR11, hashtag Geek ao vivo. Você aí que está ouvindo a Rádio Geek agora, corre lá no Facebook também, facebook.com.br, Rádio Geek BR, e mande aí a sua participação para os nossos super especialistas aqui, Andréa Ascensão e o Andréa Gomes da Local Web, falando sobre realidade virtual, que é o que está na banca agora, né, Andréa? Aliás, tem uma novidade aí, uma novidade não, uma curiosidade que você falou também sobre educação ainda, né? Isso. O Museu Britânico em Londres, ele conseguiu patrocínio da Samsung para fazer uma exposição utilizando realidade virtual, e o mais bacana disso é que essa exposição, ela mostra a superfície de Marte, Então, o usuário, ele entra na realidade virtual, e através dela ele consegue andar na superfície do planeta vermelho. Uau! A gente também, lá na Inglaterra, tem uma das primeiras escolas, até que foi a Sheepart School, ela foi uma das primeiras escolas a explorar a tecnologia de realidade virtual, e ela aplicou isso para o ensino de crianças que possuem déficit de atenção, e através da interação dessas crianças com a simulação em 3D, os alunos conseguiram ter uma maior retenção de aprendizagem, de conhecimento. Então, é aí a realidade virtual ajudando tanto na área de educação, quanto até entrando um pouquinho na área de saúde. É a tecnologia ajudando, então, aí a evolução do ser humano, né? Que legal! Bom, falando, então, em saúde, o que tem de novidade aí na Local Web desse mês de janeiro, né, a revista? Isso, é de janeiro. Sobre realidade virtual na saúde. Eu já tinha visto algumas coisas, mas só em filme de ficção. Tô bem curioso aí. É, a gente entrevistou o pessoal da clínica Fares, e eles estão utilizando a realidade virtual nas sessões de fisioterapia dos pacientes. Então, é uma coisa bem legal, porque o paciente, ele coloca o óculos de realidade virtual, e aí alguns eletrodos são posicionados na área que o paciente precisa ser tratado, né? Então, esses eletrodos, eles enviam informação através do computador para o médico, para o fisioterapeuta, sobre a musculatura que foi afetada. E daí, quando o paciente utiliza o óculos, ele é jogado para uma outra dimensão, né, em que ele vira o comandante de uma espaçonave. E aí, existem asteroides que ficam rondando essa espaçonave, e ele tem que destruir esses asteroides, e para fazer isso, ele precisa ativar a musculatura que está sendo tratada, durante a sessão de fisioterapia. Quando ele faz isso, o fisioterapeuta, ele recebe um relatório com a porcentagem de eficácia que o tratamento está tendo ali na hora, e a probabilidade de melhora do paciente a cada dia. Então, o bacana disso é que ele tem aumentado a frequência de pacientes nas sessões de fisioterapia, e aumentado também a possibilidade de cura mais rápida desse paciente, porque fisioterapia, vamos combinar, que é chato, é super importante, é necessário, mas é um negócio chato de fazer. Então, o abandono das sessões de fisioterapia é muito frequente. E aí, a realidade virtual está sendo muito importante nesse processo aí, para as pessoas voltarem ativa logo. Nesse caso, é realidade virtual ou ainda é realidade aumentada com o cardboard? É realidade virtual, porque o paciente, ele não mistura as situações da realidade mesmo, com alguma situação como, por exemplo, o Pokémon GO, o jogo Pokémon GO faz. Ele fica imerso num mundo totalmente virtual. Isso, ele está completamente imerso no mundo paralelo. Ele pode até, de repente, usar algum tipo de amarra, alguma coisa para ele não cair, porque dependendo do tipo de exercício, atividade que ele for fazer, ele pode sentir uma leve tontura. Então, tem todos esses cuidados também para que ele, na imersão, não se machuque. Nossa, que interessante. André, você... Essa parte de realidade virtual da saúde, o que você acredita que os ouvintes, não, né? Os leitores da Local Web já experimentaram? Ou será que eles pensam que tudo isso ainda é ficção científica? E, para isso, eles precisam ler aí as novidades mensais para ver as coisas novas? Hoje, depois de toda a hype do assunto de realidade virtual, hoje está mais controlado e as promessas que foram feitas estão começando a se cumprir, né? Do que a realidade virtual pode entregar. Mas eu acho que hoje está mais fácil você ver exemplos disso, né? De realidade virtual funcionando. Até mesmo ainda falando da área de saúde, a Samsung também fez uma ação bem bacana com dois artistas até para controle de fobia com o óculos deles, né? Ou 360 deles. E a área de saúde que está usando bastante isso é psicologia justamente para isso, para controle de fobia, para controle de ansiedade. Então, hoje eu acho que está mais tangível essa tecnologia do que o que Black Mirror acaba apresentando para a gente, né? Mas acho que a gente ainda chega lá. É, tanto o cinema quanto a série sempre colocam muita fantasia nessa parte de realidade virtual. Tem uma série nova na Shifton, a gente brinca o nome da Netflix, né? Aqui na rádio, o que a gente fala o nome das marcas? Porque os geeks adoram isso. Mas tem a nova versão do Star Trek Discovery, que está acontecendo agora lá na Netflix. E Star Trek sempre teve muita ficção sobre realidade virtual com Holodeck nas séries antigas, que eram ambientes inteiros imersos para eles treinarem e interagirem com... Só que ali, como é ficção científica, você realmente pega nas coisas, né? No caso da realidade virtual, é uma imersão audiovisual, né? Não existe ainda um sensorial de tato ou de olfato? Ou existe na área médica? Existe sim, existem aparelhos, existem coisas que você pode acoplar e pode ir somando a realidade virtual para que essa experiência imersiva seja a mais completa possível, né? A gente fala, inclusive, na própria revista Local Web, a gente dá alguns exemplos de como que isso começou a acontecer. E lá atrás, nos anos 60, tem um cara chamado Morton Hellingen, que ele fez, nos anos 60, o que a gente costuma ver hoje aqui no cinema mais avançado que a gente tem, que é o 4D. Então, lá atrás ele construiu um protótipo que usava a imagem 3D, alto-falante e geradores de aromas para criar o que ele deu o nome de sensorama. Essa pode ser considerada um dos primeiros projetos de realidade virtual que foram feitos no mundo. Totalmente imersivo. E realmente esse cara foi um visionário, né? Agora que a gente está conseguindo... A gente, assim, né? Pessoas comuns de Canioso estão tendo acesso a essas coisas. No Brasil demora um pouquinho mais para chegar, mas a gente também chega lá. E falando ainda um pouquinho sobre o que o André comentou agora há pouco, de como que a realidade virtual está ajudando as pessoas a curarem, ou ao menos amenizarem as fobias que ela tem. Nessa edição da revista Local Web, a gente vai falar também sobre o Solar PSI, que é uma espécie de uma clínica que faz atendimento psicológico e que os pacientes dela, eles são expostos a simulações das fobias que eles têm. Isso é feito de forma gradativa, utilizando óculos de realidade virtual, fone de ouvido e um aparelho de biofeedback. O que é esse aparelho? Ele usa também eletrodos para mostrar como que estão os sinais vitais e o nível de ansiedade para que o médico possa ir monitorando como que o paciente está se comportando ao medo dele de agulha, ou de voar, ou de animais, medo de dirigir, de falar em público, de escuro, de lugares fechados, e ansiedades em geral, síndrome de pânico. Isso está sendo usado aqui no Brasil nessa clínica, por exemplo, né? Ela não é a única. Então, quer dizer, é uma realidade. Já aparece ainda um pouco de ficção científica, mas realmente já é uma realidade. Agora uma pergunta para os dois, né? Tanto aí para a Andrea quanto para o André. O que será que é o mais difícil, a barreira de criação de novos aplicativos aí para a saúde, educação? É o hardware? É um hardware específico? De repente, é um console de videogame? É um computador mais avançado? Ou é a criação do conteúdo? De repente, uma elaboração de um 3D, de uma animação? O que vocês imaginam que seja a grande barreira hoje? Eu acredito que seja a produção do conteúdo, né? Porque com os cards boards a gente já consegue ter aí um óculos de realidade virtual relativamente em conta, acessível. Mas a produção desse conteúdo, né? Ela tem que ser bem pensada, tem que ser bem estruturada, ela leva tempo. Ela não é barata, né? Então, e tem que pensar realmente em qual é a função dela. Porque se for para fazer mais um por fazer, não faz muito sentido, né? Realmente, o que a realidade virtual pode trazer de inovação e de bônus aí para ensinar um aluno alguma coisa de uma maneira mais imersiva, né? Ou curar uma pessoa de um determinado problema. Ou mesmo entreter, né? Que foi... Legal. Acho que foi esse o foco quando começou. É, eu acho que os dois acabam colaborando. Se você for pegar hoje os óculos mesmo de realidade virtual mais avançados, por exemplo, o HTC, aqui no Brasil custa uns 7 mil reais. 7 mil reais? 7 mil. Quanto lá fora, custa 699 dólares, se eu não me engano. Tá. Então, dá para você ver que a conversão está um pouco errada aí. Mas... Eu acho que, por mais que o hardware atrapalhe um pouco, quem tem se beneficiado mais hoje da realidade virtual é a área de entretenimento mesmo. Porque a gente é inundado no mercado de câmeras 360, de todos os tipos e preços. Mas a criação de conteúdo para outras partes mais úteis, não que entretenimento não seja, mas saúde, educação, essas coisas, eu acho que realmente dá uma segurada no desenvolvimento da realidade virtual. Que legal. Bom, temos muita coisa para falar sobre realidade virtual. E o nosso ouvinte aí da Rádio Geek, corre lá no facebook.com.br Rádio Geek BR. O pessoal aqui da Local Web trouxe uma novidade que após o nosso programa nós vamos soltar lá na rede social uma promoção aqui para os campuseiros. São 5 kits geeks que a gente vai comentar depois do break. Mas corre lá, facebook.com.br O papo aqui sobre realidade virtual está muito legal. A gente já falou de educação e já falamos de saúde. Espero que essa, principalmente a parte de educação, que eu sou professor também do universitário. Então eu gosto muito desse assunto da educação, porque a educação muda o mundo. Então espero que cada vez mais a realidade virtual evolua e leve para, de repente, pontos remotos, até acesso a mundos fantasiosos que ajudem a pessoa a entender mais sobre o que ela está estudando. Área de química, de repente área de física, visitar museus. Eu sei que o próprio Google tem bastante coisa legal, totalmente gratuita, mas aí não é bem realidade virtual, né? Daí é o Cardboard, mas já dá para você entrar em museus, fazer bastante coisa legal. Bom, estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Geek na Campus Party Brasil 2018, hashtag CPBR11, hashtag Geek ao vivo. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí, porque o papo sobre realidade virtual com a revista LocalWeb continua daqui a pouquinho. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Não descruda daí! Siga a Rádio Geek nas redes sociais. Rádio Geek BR. Conheça a loja mais geek de todos os tempos, a Arte Geek. Você encontra todos os produtos geeks para deixar sua casa mais divertida e com estilo. Almofadas, canecas, mousepad, bonés, bolsas, luminárias e muito mais. Tudo que é geek está aqui. Use o código promocional Rádio Geek no carrinho de compras e ganhe 15% de desconto em todo o site. Válido até dia 5 de fevereiro. Acesse artegeek.com.br. Você que adora colecionar os mais diversos tipos de Bottons e tem vontade de criar o seu, mas não sabe como? A Botton tem a solução. Acesse bottom.com.br e escolha o seu. Todos os modelos e tamanhos você encontra com a Botton. E o melhor, você que escuta a Rádio Geek tem desconto. Faça agora o seu orçamento. Ligue 25282121 ou mande um e-mail para atendimento.com.br Corra! Produção rápida, atacada e varejo é com a Botton. Ministério da Cultura e Governo Federal Ordem e Progresso realizam Campus Cult Espaço gratuito com programação especial Exposição artística à base de computadores Exposição de arte geek Workshops e muito mais. Anote na agenda Campus Cult De 31 de janeiro a 3 de fevereiro Das 10 da manhã às 9 da noite No pavilhão de exposições do IMB Editora Europa 31 anos com as melhores revistas, livros e guias Literatura e qualidade Pra você se informar e se atualizar Tudo sobre Xbox, Playstation, mundo dos super-heróis Tecnologia, viagens e muito mais São 31 anos pensando no que é melhor pra você Acesse europanet.com.br Se você está na Campus Par E chegou a hora de colocar suas habilidades De caça ao tesouro à prova Com o hashtag desafio campo Espalhamos QR pontos pelo evento E a sua missão é encontrá-los Eles vão te levar direto pra uma página Com códigos para decifrar a senha E abrir o cofre Decifrou, ganhou Participe e pire Já pensou em levar junto com você Seus personagens favoritos? Levar o mundo geek para onde você for? Acesse geekbags.com.br Conheça todos os produtos E escolha o seu Eu já tenho a minha bag Agora falta você ter a sua Geekbags Quer deixar sua cozinha com cara de nova? Acesse www.cozinhaadesivada.com.br Você irá encontrar diversos kits Para deixar sua cozinha novinha É rápido e prático Cozinhaadesivada.com.br Acredite, você irá se apaixonar Tudo preparado pra Campus Par Já pegou seus ingressos? Separou o que vai levar? Já combinou todos os detalhes com a galera? Mas e a comida? Já pensou nisso? Imagina se você começa a comer um sanduíche Suja a mão inteira Beleca o mouse, o teclado, o joystick Iiii Pra que fazer lambança? Anota essa dica matadora Vai na Campus Party Vai de Cup Noodles É prático, é rápido, é gostoso Cup Noodles Abril, pirou E aí, capuzero Quer se preparar para os desafios do mercado de trabalho do futuro? Então se liga nos cursos da Tamburo Desenvolva sua criatividade Melhore sua comunicação Turbine sua capacidade de resolver problemas E muito mais Atividades práticas, colaborativas e 100% online Experimente de graça Acesse agora Tamburo.com.br Cadeiras DT3 Ergonomia, design, conforto e garantia total A cadeira gamer mais vendida do Brasil O equipamento essencial para todos os seus games Acesse www.dt3sports.com.br E suba de nível Energia de sobra Pra você resistir e seguir em busca do que realmente quer Aqui na Campus Party Pode vir com o TNT Além do regular O TNT conta com sabores tangerina e maçã verde E pra você que não quer sair da dieta O TNT Zero Açúcar tem toda a energia do TNT Com apenas 11 calorias por lata E na Campus Party Você ainda encontra o TNT Soundpack Com 4 latas de TNT regular E o melhor Ele ainda vira um amplificador de celular Encare tudo que vem pela frente E bata no peito pra dizer Pode ver Computadores Pichal Gamer RTB Os melhores computadores gamer do Brasil Só na melhor loja gamer da América Latina Para mais, acesse www.pichal.com.br Barra computadores Você está na Rádio Geek Não desliga não, viu meu? E só aí, seguimos aqui Estúdio Móvel Direto da Campus Party Brasil 2018 Hashtag CPBR11 Hashtag Geek Ao Vivo Com a edição especial do programa Start Me Up Programa que fala sobre empreendedorismo Inovação, tecnologia E o mundo aqui Desses geeks loucos da Campus Party Agora 15, 3 e 39 Dia 31 de janeiro Estamos ao vivo 24 graus O clima está legal lá fora Mas aqui dentro está fervendo E a gente segue O nosso papo Sobre realidade virtual Com a Andréa Ascensão Que é coordenadora editorial E o Andréa Gomes Que é analista de marketing Da Local Web A revista esse mês Está recheada de novidade Sobre realidade virtual A Andréa inclusive Estava comentando aqui Uma curiosidade bem legal Eu vou pedir para ela repetir Para os nossos ouvintes em casa Ouvirem aí No bloco anterior Você chegou a falar um pouquinho Sobre como a tecnologia Pode estar mudando O mundo E tem dois projetos Bem bacanas Brasileiros Um recentes Até recentes Um é o Curta Que se chama Rio de Lama E ele fala sobre Sobreviventes Da maior tragédia Que a gente teve Aqui no Brasil A maior tragédia ambiental Que foi quando A barragem da mineradora Samarco Vazou E lá em Mariana Em Minas Gerais E esse documento É quase um documentário É um Curta Então seria quase Um mini documentário Em realidade virtual E ele está disponível Por exemplo Hoje no Youtube Se você consegue ver Sem o efeito Da realidade virtual Se você não tiver o óculos Mas dá para ver ele Por exemplo Em 360 graus E eles entrevistaram Vários sobreviventes Dessa progédia Para esse Curta E ele te coloca Realmente naquela situação Onde os sobreviventes estão Então você vai ver Onde ficavam A casa daquelas pessoas Onde elas brincavam E eu acho que isso É bem bacana É um projeto Muito interessante E a realidade virtual Tentando mudar Um pouquinho A consciência das pessoas E tentando trazer O que eu acho Que é uma das coisas Mais importantes Para o ser humano Que é a empatia Quando você se coloca No lugar dos outros Você começa A promover mudança E transformação No mundo Aliás Esse rio de lama Eu acredito Que é o projeto Do Rawlinson O nome do rapaz Eu não me recordo Exatamente Mas eu vi Eu testei Esse rio de lama Eu lembro do começo Que mostra Uma senhora Com uma criança Se eu não me engano Andando Na cidade Assim Normal Antes da tragédia E de repente Eles passam Na sua frente E você vai virando Porque Essa realidade Virtual Esse óculos Você Você vai se mexendo E ele vai mostrando O que tem ali No lugar E de repente Fica tudo com lama Que é o pós Pós-tragédia Eu vi o comecinho Do vídeo Lá dentro Da realidade virtual E é de arrepiar Mesmo É de arrepiar Fantástico Tem um outro projeto Bem bacana Também assim Nesse sentido De como A tecnologia Está mudando As pessoas E o planeta Que foi feito Pela fundação Propaz Em parceria Com o governo Do Pará Eles exibiram Um vídeo Em que o usuário Se coloca na pele De uma mulher Que sofre situações De violência Tanto física Quanto emocional E o intuito Disso é conscientizar A sociedade Dessa violência Que a mulher Vem sofrendo Ao longo De toda a história Né Esse Esse vídeo Em realidade virtual Ele faz parte De uma campanha Chamada Respeita as mulheres Em suas diversidades E aí Pesquisando Na internet Encontrei Depoimentos Inclusive homens Que tem filhas Crianças E quando ele assiste Isso ele se coloca No lugar Do que a filha dele Poderia passar E começa a pensar De uma maneira diferente Porque sem isso Nesse caso Essa pessoa Que experimentou A realidade virtual Através desse vídeo Nunca tinha pensado nisso Que a filha dele Poderia sofrer Essa violência física Que emocional Então Volto aí Naquele assunto Que eu falei Da empatia De se colocar No lugar do outro E esse projeto Onde que o nosso Ouvinte consegue Ver Esse projeto Ele passou Se não me engano Num shopping No Pará Quando ele foi lançado Ele foi exibido Num shopping Eu acredito Que Não sei te dizer ao certo Mas acredito Que a Fundação Propaz Tenha Ainda Mantenha Algumas exibições No Pará Legal Aliás Falando em Pará Mas não ligando os pontos Mas Quais são as redes sociais O site Da Local Web Para o nosso ouvinte Que quiser ver O que está rolando No mês Ali na revista Passa Passa pra gente Onde a gente encontra A Local Web Online A gente tem alguns canais Fora do Fora o site principal Da Local Web Mas a gente está No Facebook Só procurar lá Por Facebook Barra Local Web Instagram também A gente gera Bastante conteúdo Por lá Também Local Web Fora isso A gente tem Canal de Apreendedorismo Também De Empreendedorismo Que legal Aqui o nome Chama-se Apreendedorismo Ah que ótimo Apreendedorismo.tv.br Tem alguns canais Que a gente está Nesse meio Mas os principais São esses Facebook Instagram Nosso próprio site Local Web .com.br Twitter também Twitter também Legal Que é nesse Nosso meio Youtube Youtube Tudo que você Maravilha Então nosso ouvinte Que tiver aí Uma dúvida De onde encontrar O download Ou onde tinha Esses eventos Aí Manda uma mensagem Lá nas redes sociais Da Local Web Que de repente Eles conseguem Ajudar vocês E o André Você aí Que é marketing Será que tem a ver Com diversão A gente está falando De entretenimento A área de games Está bombando Em realidade virtual Com certeza O que você Traz para a gente Hoje ele é O meio Que tem mais Crescido Com realidade virtual Que a gente Eu me ponho Como gamer também Por mais que eu não Seja tão bom Nos jogos Mas A gente tenta Mas a gente Sempre tenta Ter uma experiência Melhor Mais imersiva No jogo E a realidade virtual Conseguiu entregar Isso para a gente Tem conseguido Entregar cada vez melhor Mas Como exemplo Aqui Que eu até Separei Para citar Tem um jogo Chamado The Lab Que eu testei Pelo HTC Que é incrível A imersão Que ele te traz Ele tem algumas Opções de jogo Mas tem o jogo De arco e flecha O sensor tátil Dele Que é como se fosse Um joystick Que você usa Ele consegue Reproduzir o esforço Que você faz Para puxar a corda Do arco Então dependendo Da quantidade De tempo que você joga Os seus braços Ficam cansados E você pensa Que é uma loucura Porque você não Está puxando uma corda Você só está O seu cérebro Te enganando Fora isso Tem claro Pokémon Go Que estourou aí Que entra de volta Na discussão De realidade aumentada E realidade virtual Mas tem crescido Cada vez mais A necessidade Aqui na CPBR Está lotado De jogo De simulação Sim Principalmente na área aberta Mas é a área Que tem mais crescido Legal A gente vai fazer Um rápido intervalo E na volta Vamos falar mais Sobre realidade virtual Que está na local web Desse mês Nas bancas Não perde Corre lá para a banca Mais próxima E vamos falar também Sobre um pouco De console Eu quero tirar Umas dúvidas De console Aqui com o André Que manja tudo Rádio Geek Apaixonados Pelo que fazem Estamos de volta Estamos de volta Diretamente da Campus Party 2018 Hashtag CPBR11 Hashtag Geek Ao vivo Corre lá Facebook.com Rádio Geek BR Rádio Geek Rádio Geek Também .com.br É o nosso site Agora 3h51 Dia 31 de janeiro A Embi Bombando 23 graus Está diminuindo lá fora Mas aqui dentro Está fervendo Está enchendo de gente Aqui ao lado do estande E eu estou aqui Com o pessoal Da equipe Da local web Falando sobre O que? Realidade virtual Aliás Vamos falar agora Um pouquinho mais De videogame Videogame que A gente brinca muito Aqui né André Sobre o Play 4 Tem agora O equipamento De VR Tem os concorrentes Também Os leitores Da local web Eles curtem Videogame Tradicional Aquela coisa mais Batman Tubarão Aquela coisa toda O que você me diz? É bastante Curtem bastante De console mesmo Hoje quem está Se firmando No mercado É mais A Playstation Mesmo Os do Playstation O Playstation A Steam Também está Bem firmada Por causa do Porque ela Para computador Então qualquer HTC Ou qualquer outra Marca de Headset De Head VR Na verdade É adaptado Para ele Mas hoje Quem tem de console Se firmando Bastante no mercado É Playstation No Brasil Claro tem toda Aquela questão De câmbio E valor Que é muito mais alto Mas ainda assim Tem crescido Tem crescido bastante Você joga Playstation Eu Para ser democrático Eu tenho os dois Em casa Dois consoles Para ninguém brigar Mas eu jogo mais Playstation mesmo Infelizmente A Xbox Largou o projeto Do 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 VR dela Do VR dela Esqueci o nome agora Mas tudo bem Mas ela largou o projeto Inclusive era um brasileiro Que liderava o projeto Eu não me recordo O nome dele Mas depois a gente Coloca no site Lá da Rádio Geek No Facebook Para os ouvintes Exatamente Eles largaram Porque eu não estava Dando muito dinheiro Para eles Mas a Playstation Se aproveitou E está Crescendo É um equipamento caro Para o nosso ouvinte Comprar Hoje Claro que não Seu mais barato Mas hoje está Na média De R$2,500 É o preço Do console Quando chega No Brasil Legal Mas é muita diversão É Pelo menos Isso vale a pena É muita diversão A imersão É fantástica Eu vi o jogo Do Batman Joguei um pouquinho Também É fantástico Eu sou suspeito Para falar Porque eu adoro O Batman E é demais E você André Joga um pouquinho De videogame De jogo para PC De VR É não Eu não sou muito De jogar não Você André Aqui para Para falar Você fica mais Na parte lá Da educação Dos projetos Diferenciados É Jogar Não é Eu até gosto Mas como eu nunca Tive equipamento Então não é uma coisa Que eu possa Ficar praticando E Eu lembro de jogar Zelda no Nintendo 64 Quando eu era adolescente Acabou aí Minha experiência Falando em Nintendo E a Nintendo André Ela vai ver Para o VR O que vocês estão Descobrindo lá Na redação Sobre isso É engraçado Porque A Nintendo Foi uma das primeiras A criar Algum tipo de aparelho Para realidade aumentada Eles fizeram a luva Junto com a Mattel Se não me engano Foi em 89 Que eles fizeram Para você ver Como eles foram Inovadores Nessa época Mas eu não sei muito bem Os planos dela Para a realidade aumentada Imagino que o console Novo deles Dê essa possibilidade Mas a Nintendo Sempre foi muito Não é estranha Mas ela sempre foi Muito fora dos padrões Do mercado De videogames Então eu não suspeito Que eles entrem Nesse mercado Não Elas lançaram Recentemente O Nintendo Swift Que também Por enquanto Não dá sinais De realidade virtual Existia há muitos anos O Active Worlds Para PC Sim Que era um mundo De Não era bem Uma realidade virtual Mas era um mundo 3D online Depois surgiu Depois de alguns anos Surgiu o Second Life Que foi uma coqueluche Sim Exatamente E também não é Realidade virtual Ela é um mundo 3D online Será que vai surgir Um mundo 3D De realidade virtual Daqui a algum tempo? Eu espero que sim Eu espero que sim Há um nível A la Black Mirror Mas eu espero Que apareça sim Porque vai melhorar Bastante a imersão Dos jogos Legal Eu imagino Mesmo Ainda mais Se a gente puder Se pudermos Plugar o celular Com Óculos De realidade virtual E realmente Fazer imersão Também tem um lado Do risco Porque Tem um filme Como é que ele chama? É um filme Da Pixar Se não me engano Huawei Sim Huawei É o Huawei Que o planeta Terra Fica todo poluído E Eu e Os Os seres humanos Os terráqueos Eles são todos Gordinhos Porque eles param De se movimentar Eles ficam só Numas cadeiras flutuantes Corremos o risco Com a realidade virtual Pro futuro De algo assim Uma distopia Eu acho que isso Meio que já está acontecendo Não está não Está todo mundo aí De repente Numa avalanche De procurar Academia Métodos mais saudáveis Porque a gente Está consumindo Muita porcaria Muita tranqueira Que é gostosa Sem dúvida alguma Mas a gente A gente Meio que já está No caminho assim Olha só Tem uma pauta legal Para a Local Web Ficar de olho Exatamente André Obrigado pela participação Aqui na Rádio Geek Na Campus Party Trazendo aí as novidades Da Local Web Desse mês Deixa um recado Para os nossos ouvintes Eu que agradeço O convite Foi bem bacana Estar aqui com vocês Tem uma última novidade Bem recente Sobre Realidade virtual Voltada para o entretenimento Que eu acho que foi A coisa mais doida Que eu já vi Legal Nessa área Uma taça Alguns pesquisadores De Singapura Eles criaram Uma taça De realidade virtual E eles prometem Que se você encher Essa taça de água Ela é transformada Em vinho Mas é só na sua cabeça Então Como que isso funciona Você enche a taça De água De alguma outra substância Que você queira E daí Assim Você A taça utiliza Iluminação de LED Que modifica A cor da bebida Ela utiliza também Um tubinho Que libera até Três tipos de aroma Bem perto do nariz Então quando você bebe Você sente Um desses três aromas E perto da Borda da taça Assim onde você Vai beber Existe um estímulo Elétrico Que é emitido Na ponta Da sua língua E esse impulso elétrico Ele simula A sensação De gosto Salgado Amargo Ou azedo Uau E aí a brincadeira É ficar testando Combinando Esses cheiros Esses impulsos E essas cores É um web Fico feliz em participar Mas o recado Que eu deixo aqui É só as nossas Redes sociais Facebook Instagram Youtube A gente também Tá no Google Plus Por mais que ninguém Mais use Legal Mas a gente tá lá Também Só procurar Para a gente Barra Local Web Nosso canal Aproveitando O programa De empreendedorismo Mas nosso canal De empreendedorismo Também Que é o Aprendedorismo .tv .br E a gente fica A disposição Para qualquer dúvida Muito obrigado Pela participação Da Andréa Cinsen E do André Gomes Da Local Web Aqui na Rádio Geek No estúdio móvel Diretamente do AIMB São Paulo Campus Party 2018 Corre na banca Que tem muita coisa De realidade virtual Que eles não falaram Aqui no programa Na edição especial Do Start Me Up Que está na revista Então não perde E fica de olho Na rede social Da Rádio Geek Facebook.com Barra A Rádio Geek BR Que tem cinco kits Muito legais Da Local Web Que é uma camiseta Stranger Geek E a edição Do mês Da Local Web Principalmente Quem está aqui No Na área De campuseiros Da Campus Party Participa lá No final da tarde Para a noite A gente vai Sortear aqui E falar quem foi O vencedor Desses kits Cinco kits São cinco vencedores Para cinco kits Seguimos a programação Ali com o Gabriel Na tarde Geek Rádio Geek Apaixonados Pelo que fazem